É, mesma coisa, ocorrência de carro virado, né? Eu vou chegar lá, vou dar uma mentalizada barra tal, né? Mesma coisa que a gente fez anteriormente, correto? Não fala mentalizada não, mano. Eu tô ficando maluco. Não, então, exatamente. Sim, sim, é a mesma coisa. Mentaliza o roubo. Eles entraram hoje na cidade? Aham. Pô, mano, eu tô curtindo demais, velho. Papo reto. Fazia tempo que eu não ficava raipadão, tipo, acordado de madrugada, mano. Mas é porque eu gosto de trabalhar, né, mano? Na vida real e fora. Foda-se, copado do trabalho. Acho que você tem que procurar uma ajuda, Vinny. Ô, sabe o que é que dá mais dinheiro? Não sei, quanto que dá dinheiro aí o leite de vocês? Tá rolando, tá funcionando agora. Quanto que dá o leite de vocês aí? Você quer saber do meu leite? Dá 20 mil, mano. Entra, 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 entra. Dá 20 mil. Mas é o que é? Leite, hein. Eu, antes de pegar a parte de mecânico, eu pegava de ônibus. Eu era bussólogo, tá ligado? Não. Dá pra fazer uns 30 pau, assim. 30 pau mais com paciência, porque tem que parar no ponto. Você não virar o ônibus, né? Não, mas... Se você quiser, mano, se tu tá fazendo os conteúdos aí, dá pra falar, vê aí, se você quiser ser mecânico. A gente precisa essa hora. É super exemplo, só tem eu. Aí, por isso que dá pra fazer o meu leite de novo. Ô, Vinny, eu quero fazer dinheiro logo pra eu pegar uma faca e matar. Você acha que eu quero ser mecânico? É, Vinny, você acha que eu quero ser mecânico, louco? Nossa vida é matar e ser louco. Não é? Ó. Já posso comprar faca? Já? Já. Ô, Vinny, você que apareça aqui do lado, viu? Você já tá com 60 mil, ô, demônio? Já. Eu comprei duas mochilas, eu juntei 140 leite, vendi tudo, deu 60k, filho, cara. Eu vou pegar esse carro aqui, enchei de coisa também. O tráfico de leite é real na minha vida. Não dá pra comprar roupa agora? Não, gaguei, velho. Eu sou gago, você me conhece? É verdade. É VDD. Aí, o que acontece? Como eu não usei o guincho, eu não cobro o guincho, eu cobro. Vinny, já já a gente vai mandar você pra descansar com o diabo, viu? Daqui a pouquinho. Eu, com o engenheiro que eu tô fazendo aqui, acho que eu vou comprar uma BMW, mano. O carro corre, corre mesmo. Ô, Dom, o pai aqui tá entretido, né, mano? Meu Deus do céu. Ô, se tá mesmo. Tá como, filho? Você tá lá dentro do jogo. Você vai sentar entregar, não é só pegar a faca no buchão seu, de fora pra dentro. Aqui, ó, puxei. Capotei meu carro todo, aí, que bosta. É, ainda bem que vai consertar, né? É esse aqui, né? O que você tá fazendo? Oi? Eu? Que que cê é? Atrás de uma faca. O que que, cara? Pra matar os outros, véi? O cara... Mano, assim... É, ainda é RP, cara. Mano... É, cê sabe que a gente não tá fazendo RP, né? Eu, Dona. É, ri na cara dele. Cê sabe bem disso? Ou parece que cê não sabe? Então, mas é um anti-RP nosso aqui. O que que cê arrumou aqui, véi? Ele mutou. Green disse que tem 200k é uma boa vítima, óbvio. Falou isso na nossa presença, inclusive. Agora, ele que tá fazendo RP vai levar o sapeco. Acabei de conseguir uma arma aqui. Ah... Abrindo as pernas. B... Ele mentalizou demais. Ele se perdeu no personagem de mentalizar. Mentalizar. E, gamer, como é que cê tá, mano? Você vai ver, né? Não, mas tem que falar mentalizar pra, tipo... Pra não tomar ban, parece. Que cê é o personagem do jogo e tá falando assim. Ah, mentaliza aí que cê tá apertando efeito. Pensa, pensa em F6 rápido, óp, óp, óp. Pensa em F6. Ah, que cheiro de F6 na minha mente. Ah, oi. Abra o LX aí, rapidão. Bobeira, C, bucetada. Tô falando sério, tô falando sério. Olha, olha o primeiro anúncio. Ah, o 12. Acompanhante de luxo, ela não é possível. Tá afim? Tá afim? Ela vai matar ela aí. Então... Acompanhante de luxo? Tá afim de fazer isso? Você que é estranho? Eu vou comprar faca, eu comprar faca. Óbvio, Jojo. Ai, que tipo de pergunta é essa? Que que é isso, cara? Agora eu comprar faca, cê pega essa acompanhante de luxo, vai num canto, aí eu vou, dou a facada, aí eu rouba ela e vambora. Mas a cara não deve seguir a gente com o item, não. Provavelmente não, mas foda-se, né? Gente, que que é isso aqui, cara? É só pela... Rapaz! Não, mano, a gente matou alguém aleatório, mano. Tô matando mulher e tudo. Tipo o Vini. Tem que matar a inocente, eu acho, não? Rapaz, ô, como é que eu pego o meu... Você acabou de falar que é acompanhante de luxo na inocente? É uma pessoa que é... Algumas não. Alguns padeiros também não são inocentes. Então, assim... Então, eu mato pelo conteúdo, velho, exatamente. Peraí. Mata pelo conteúdo. De onde dá pra tirar aproveitamento em morte, Jojo? Tá de sacanagem, xerife? Cê acha que o Vini ficaria bravo se a gente... Desse a facada, né, pegasse o vinho do meu dele? Não, não é essa pergunta que cê tem que falar. Cê acha que o Vini vai ficar bravo? Então, Jojo, eu também tô te perguntando. Cê acha que ele vai? Porque eu vou fazer isso de a certeza. Ô, gente. Se eu roubar o Vini... Alguém mentalizaria aí um carro pra mim agora? Cara, se eu estiver... Como é que é, rapaz? Mentaliza um carro pra mim, por favor. Mentalizar um carro? Como que eu tirou um carro? Ai, mentaliza isso. Eu fico a noite toda no jogo, cara. Eu tenho... Eu tenho um velho que tá fudido. Eu posso pegar ele emprestado? Pode não, que eu vou usar ele agora pra... Que que é aquilo, hein? Que que é aquilo, hein? Aí, ó. Posso entrar já, hein? Ah, opa. Acho que esse aqui já serve, hein, amigo. Ô, dá-me uma carona pro guri. Você é que fala pra mim? Vou te pegar. Ô, mano. Duazinho? Oi. Eu peguei o carro do cara aqui, ó, Jojo. Ô, eu posso ir na loja ali rapidão? Com o carro e eu... E eu abandono ele na sua mão depois? Vai lá, vai lá. Obrigado, cachorro. Depois que eu pegar uma faca, não vou te matar, não, viu? Ah... Você vai me matar, Dom? Quando você pegar a faca? Aí sim, né? Ó um pouco, Vini. Não é nada, pô. Tá maluco. Ô, Vini. Se eu ajudar a pegar a faca, talvez a gente não mate você. É mesmo, Vini. Eu posso passar a faca em você? Não, não pode, não. Não? Não. Pois é, só faça o contrário do que me mandam aí. Eu sim. Ah, tá bom. Vou te matar, então. Ué, Vini. Sei que consentiu com isso. Não fui eu, não. Quebrei o carro do cara, véi. Por que que eu vou ter uma faca? Aí, o cara tá me amassando no dedo do meio. Tem um Tinder aqui. Já tá instigado pra usar ele, meu. Safadão. Eu vou ter que chamar o meu caralho. Cara. Obrigado, cachorro. Eu só fudi o carro seu, eu acho, mano. Tá lá uma loja de leite? Aham. Puta, que pariu. Onde compra leite lá? Lá de loja de leite? Yep. Você largou a mão de vender leite agora? Ah, mano. Fiz 60k e eu tô rico já, né? Desculpa aí, Jocho. Perdoa ele, então. Eu preciso só comprar a minha faquinha só e encher o bucho de alguém de facada. Fazer que nem você fez naquela hora. Ah, o que que você falou? E tome, 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 tome. Então, eu vou ter que formar mais um pouco pra fazer isso também. Ah, e aí? Ah, e aí? Ô, nunca que eu bebi um wisc, aconteceu isso aqui com a minha visão, ó. Caralho. Eu usei um wisc naquele jogo, porque eu fiquei com a visão como se eu tivesse usado LSD, crack e cocaína junto. Como é que você sabe que fica sem a visão? Eu já usei todos, né, mano? Pelo amor de Deus, aham. Então, aí, Otário. Otário é o caralhinho, seu caralhudo. Quer tomar um tirinho já pra ficar tranquilo? Toma aqui, então, ó. Tomar um tirinho pra deixar uma cocaína pro cara. Agora corre, agora vai correr. Acompanhante de luxo. Cala a boca. Três mil reais. Eu só vou te mostrar uma vez, ó. Acompanhante de luxo acabou comigo também. Passei mal. Viu? Pronto. Ah, já ouviu o barulho que você vai ouvir? Ô, gente. Deixa eu perguntar, isso aqui foi tiro? Tiro foi esse, viado. Que tiro foi esse que tá uma rabo. Que? Pisando no nosso carro aí, esse maluco aí, ó. Pisando no carro seus? Bagunçando no carro aí, viado. Mas, tipo assim, ó. Se ficar de lutinha vai preso. Bom. Ó o que que esse cara faz por causa de um carro, mano. Só acho que eu tô bêbado. Não sinto dor. Ô, filho, tá mancando? O que que pegou? Ô, filho, o que que tá sofrendo desse tanto? Muita briga. Ô, ô, filho. Você é doido? E que briga? Eu queria ter matado esse cara aí, mas não morre? Vamos que você saia mesmo, ó. Vai matar eu? Eu já consegui uma arma aqui. Você é um filho da puta, seu papai Noel do caralho. Cala a boca. Cala a boca que eu pego seis dois no canto aqui, ó. Cala a boca que eu pego seis dois pra bater aqui, ó. Cês são paia pra mim, ó. Se me carregar assim, eu vou comer o cê, hein. Se me carregar assim, eu vou comer o cê. Ah, mano, pô, eu tava... Toda-se. Por favor. Que isso, mano? Não fique em choque, não. Eu torci. Ah, pode crer, mano. Ah, pode crer, mano. Caraca, comédia. Caraca, mano. E essa moto aqui, a 370 km por hora. Ô, filho, não encosta em mim, não. Imagina, gente, você tá andando na rua, eu passei no momento de você, a 370 km por hora. O seu vagabundo feio. Eu acho que foi a mesma que passou por mim, esse cara tava muito rápido, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, cheguei, 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 cheguei. Pra bater em bebê bom? Isso aqui é crime ou vagabundo? Parou, parou, parou. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, caralho, porra. Opa! O que que acontece? Opa! Você tá sendo drible lá. Oi! Que que pega? Oi! O que 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 aconteceu? O que que aconteceu? Vem de faquinha, vem de faquinha. Opa! Opa! Vem de faquinha, vem de faquinha. Como é que eu... Como é que eu levanto minha mão? Opa! Acho que você não pegou o guri. Amigo, acho que você não me pega nunca mais, viu? Ah, que caralho. Ainda mais você quer que a minha cabeça fraca. Ó, aperta PJL aí. Ih! Cheiro! Cheiro de drible! Ninguém pega os gurizinhos, mano. Cheiro de... Opa! O Ronaldinho agindo, ó, pega aqui. Não consegue, amigo. Cheiro de quem é cego. Eu tô me sentindo bebeu. Cheiro de drible! Cheiro de... Agora pegou pra mim, hein? Não, mano. Pode ser pra não. Cheiro de drible! De bradinho! Pode ser pra não. Se geme. Agora é hora que a cadeia alimentar age. Pulso. Cheiro de quem vai pegar o seu carro daqui a pouco. A mais. Cheiro! Pô, me arrancou dois mil a mais, velho. Protegei de novo. Tem como você mandar pra mim, não? Acho que o Mara vai parar, não vai? Parou, ele é ruim. Cheiro de dedo no meio pra você! Cheiro de dedo no meio pra você! Um dedo no meio bem tranquilo pra você, tá bom? Cheiro de dedo no meio pra você, tá bom?